Até o próximo ano. Não, não, não. Não, eu quero. Com certeza. Mas é que... Essa, na verdade, é a minha primeira vez. Não a primeira vez, quer dizer, é a primeira vez. É a primeira vez desde a minha... Minha primeira vez. Então, tecnicamente, é a minha segunda vez. E eu... Eu não quero estragar coisa. Não sei se você me entende. Daí se eu não conseguir fazer direitinho... Jim, esse não é um bom começo. Olha, eu gosto de caras confiantes. Não, eu sou confiante. Tá pensando o quê? Eu sou totalmente, completamente confiante. Vamos tirar a roupa? Tá bom.